Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Ana e seja bem-vindo ao meu canal. Provavelmente se você clicou aqui nesse vídeo, é porque você quer saber mais informações sobre o Fortific Rare e se realmente funciona, e se vale a pena compra, assista esse vídeo até o final, pois tem um alerta muito importante para você, tem muita gente perdendo dinheiro com isso, e também vou revelar todas as informações que você precisa saber antes de comprar o Fortific Rare. Então, o Fortific Rare realmente funciona? E a resposta é sim, o Fortific Rare funciona, e já são mais de 3 mil vendas desse produto esse mês. E o alerta que quero passar aqui para você, é muito cuidado na hora de comprar o Fortific Rare, está havendo muitos sites vendendo o Fortific Rare falsificado, e o produto só é vendido no site oficial do Fortific Rare para te ajudar deixei o link na descrição do vídeo. Sabemos o quanto os cabelos são importantes para que uma mulher se sinta bem com ela mesma, por isso Fortific Rare tem o grande objetivo de devolver a sua autoestima buscando garantir todos os benefícios a fim de que você se sinta sempre bem e segura para cuidar das questões do dia a dia. Então sim, você pode confiar neste produto. Tem muita gente tendo ótimos resultados com o Fortific Rare e você pode ter resultados também. Há algo muito importante sobre este produto que você precisa saber antes de comprá-lo. Você pode realmente testar o Fortific Rare por 90 dias e se você não vê resultados, se você não gostar por qualquer motivo, eles devolverão seu dinheiro. Além disso, para que o Fortific Rare funcione, é preciso levar o tratamento a sério. Você precisa usá-lo todos os dias, ou então você não verá grandes resultados e ficará um pouco frustrado. Então, eu queria gravar este vídeo, primeiro para dizer para você ter cuidado com o site que você vai comprar o Fortific Rare e também, se você comprar o produto, faça o tratamento exato, leve a sério. Nunca compre o produto em sites de terceiros, pois o produto original é vendido somente neste site oficial do Fortific Rare. Assim, garantindo a segurança para você. Espero muito que este vídeo tenha te ajudado e espero que Fortific Rare realmente te ajude muito a melhorar sua vida, e muitos outros benefícios que este produto promove.